A exigência de uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o Brasil completou um mês nessa semana. E somente em rodovias federais foram mais de 124 mil flagrantes de desrespeito à legislação. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal nesse primeiro mês da obrigatoriedade aponta uma redução de 36% em colisões frontais durante o dia, em comparação com o ano passado. Os números também mostram a queda de 34% nos atropelamentos. O descumprimento da lei federal é considerado infração média com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro próximo, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados com mais flagrantes de motoristas, conduzindo durante o dia com faróis apagados. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, Conatran, o farol baixo ajuda os motoristas a identificar outros veículos em direção contrária na via. De Brasília, Gabriela Noronha.